Hoje vamos te ensinar a agir em caso de obstrução das vias aéreas por corpos estranhos em bebês. É comum os bebês se engasgarem por alimentos ou aspirando algum objeto, principalmente brinquedos. Primeiramente, você deve se manter calmo e agir da seguinte maneira. Coloque seu dedo indicador e médio no queixo da criança, mantendo a boca aberta. Gire-o colocando a barriga dele sobre o seu antebraço. Coloque uma perna para cada lado e lembre-se de deixar a cabeça mais baixa em relação ao corpo. E inicie leves tapas na região das costas do bebê, dessa maneira, até que o objeto ou alimento saia pela boca ou nariz. O indício de que a criança voltou a respirar é que ela vai iniciar o choro. Nessa situação, coloque o bebê nessa posição, limpando alguma secreção que eventualmente esteja na boca ou nariz. E lembre-se de ligar para algum telefone de emergência. 193 Corpo de Bombeiros Militar, 192 SAMU ou 190 Polícia Militar. 203 Corpo de Bombeiros Militar.